Esta aula vai mostrar um ciclo completo de programa no Visualg, onde a gente vai ver o processo de entrada de dados, o processamento e a saída de dados. Se você não conhece o Visualg e a linguagem de programação do Visualg, eu recomendo que você assista os meus vídeos anteriores, onde eu apresento esses conceitos. A primeira coisa que a gente vai ter que ver é o que é entrada, processamento, qual é o conceito de entrada, processamento e saída. Em linhas gerais, a gente pode imaginar que um computador recebe um conjunto de dados de entrada, que ele vai pegar esse conjunto de dados de entrada e vai realizar uma espécie de transformação nesses dados de entrada, que é o que a gente chama de processamento. E no final das contas, ele vai pegar o resultado da transformação e vai gerar uma saída. Então, imagine comigo que eu quero fazer um programa que, a gente retomando exemplos que a gente viu anteriormente, sobre a conversão da cotação de euros para reais, por exemplo, eu quero fazer um programa que leia um valor em euros. Então, o que é a entrada desse programa é um valor em euros, vamos supor 12, é um valor em euros, esse é o 12. Então, eu vou ter que ter um jeito, eu vou ter que arranjar um jeito de fazer o computador solicitar uma entrada. Eu vou mostrar para vocês mais para frente que a gente vai fazer isso através do comando leia. Depois de ter solicitado a entrada, eu vou ter que ter um jeito de transformar esse valor de reais para euros, ou de euros para reais. A gente vai fazer isso através do processamento. No nosso caso, por exemplo, a gente vai ter uma expressão aritmética para fazer isso. Por exemplo, eu vou pegar o 12, vou multiplicar por 3 e vou gerar o 36. E o que é a saída? A saída é a hora que eu mostro o resultado na tela. Então, é quando eu mostro o 36 na tela do computador. E a gente vai fazer isso através do comando escreva. Muito bem, então vamos agora tentar ver esse ciclo completo usando o visual. Além de todos os comandos que a gente já aprendeu anteriormente, agora a gente precisa do comando leia. O que o comando leia faz? Ele solicita ao usuário que digite valores pelo teclado. E coloca esses valores nas variáveis que estão indicadas na ordem. No primeiro valor digitado, na primeira variável e assim por diante. Vamos então aplicar agora, porque os outros comandos vocês já sabem. Esses conceitos ao problema da cotação dos euros. Então, eu quero o seguinte. Primeiro, eu quero solicitar, então eu vou pensar o bloquinho aqui de entrada. Eu quero solicitar que o usuário digite o valor que ele quer em euros. Como eu falei para vocês, existe um comando para isso, que é o leia, que eu acabei de apresentar. Só que quando eu dou um leia, eu preciso colocar o resultado disso em uma variável. Vamos imaginar, então, que a variável que eu tenho aqui é a mesma que eu já usei antes. É o valor em euros, por exemplo, é o nome da variável. Então, eu quero que aquilo que for lido seja colocado nessa variável. Então, eu coloco leia, que é o comando, e o valor em euros. Essa é a minha entrada. Muito bem. Na etapa seguinte, a gente tem o processamento. O que é o processamento, como eu falei, é a transformação, agora, da entrada na saída. Então, vamos supor que o cara digitou 12 aqui para o valor em euros. Digitou 12 aqui. Eu quero transformar isso agora em 36. Então, eu vou usar a técnica da expressão aritmética. Mas, antes disso, vamos lá no visual. Então, primeiro, eu preciso dar, né, vamos colocar aqui, conversão real, euro. 2, que seja. Então, vamos colocar aqui a variável. Eu preciso daquela variável valor euro, porque é a que eu vou usar para a leitura. E eu decidi declarar ela como inteiro. Certo? Muito bem. Eu declarei essa variável valor euro. Agora, eu quero ler essa variável. Então, eu coloco leia e a variável. Certo? O que vai acontecer? Ele vai solicitar pelo teclado o valor, um valor. E este valor, ele vai colocar na variável o valor euro. Certo? Bom. O próximo passo é que eu quero agora transformar esse valor em euros em reais. Certo? Então, para fazer essa transformação, eu vou usar uma expressão aritmética. Se você não sabe a expressão aritmética, na última aula eu expliquei como é que é. Então, na expressão aritmética, eu vou dizer que o valor em reais, dois pontos igual, né, recebe o valor em euros, vezes 3. Certo? O que significa que ele vai pegar esse 12 que está aqui, está vendo, dentro da variável euros. Então, existe, então, uma outra variável chamada valor reais, que eu vou ter que declarar. Certo? Como eu já fiz em outros programas. Certo? Ele vai pegar esse valor em euros, multiplicar por 3, e isso vai virar 36, e vai ser colocado nessa variável aqui. Certo? Certo? Então, é isso que vai ser feito. Tá? Então, aqui, logo depois do leia, eu coloco aqui. Bom, eu vou precisar declarar a variável valor, aqui eu vou botar no plural, né, euros. Eu vou precisar declarar aqui a variável valor reais. Certo? E aqui eu vou dizer, valor reais, recebe valor euros, vezes 3. Certo? Multiplica por 3. Aí eu fiz a transformação. Mas isso é suficiente? Deixa eu botar aqui. Eu vou gravar, viu? Euro real, 0,2. Isso é suficiente? Não, porque ainda tem a saída. Eu tenho que colocar o resultado na tela. Ele ainda não mostrou o resultado para o usuário. Certo? Então, eu ainda falo do terceiro bloco, que é o bloco da saída. Certo? No bloco da saída, eu vou usar o escreva. Certo? Comando escreva. Aí eu posso escrever o valor em reais. Certo? Então, eu posso chegar aqui no meu programa e fazer assim. Escreva. Eu vou usar o escreva L, para ele pular a linha. Quer dizer, aqui não precisa. Pode ser o escreva só. Só que antes, eu vou colocar uma mensagem entre aspas. O valor em reais, certo? Vírgula, que eu tenho outra coisa, valor reais. Lembrando que a variável aparece fora da aspa, porque eu quero que seja impresso, mostrado na tela, o conteúdo dela e não o texto. Certo? Bom, o nosso programa está completo. Só está faltando uma coisa agora. Que é, esse leia, se você coloca só o leia, sem nenhuma mensagem, vai ficar lá o computador esperando a entrada de dados, mas o usuário não vai saber o que o computador quer que você digite. Então, a gente, usualmente, antes do leia, coloca uma mensagem com escreva, para que o usuário saiba o que está se esperando que ele digite. Por exemplo, digite o valor em euros. Certo? Pronto. Agora, vamos ver o que acontece. Olha só, está vendo? Ele, isso aqui é do escreva, não é? Ele escreveu a mensagem na tela e agora ele está no leia, ou seja, ele parou e está esperando que eu digite um valor. Então, eu vou colocar o valor 12, certo? Enter e aí ele mostra o valor em reais 36, certo? Se você observar aqui, o 12, aqui, olha, aqui embaixo, lembra que você consegue ver, ó, embaixo? O 12 entrou, né, na variável valor euros e o 36 na variável valor reais. Aí você pode perguntar, mas André, você já fez um programa assim sem o leia, não é? Qual a diferença? É que aquele programa eu atribuí a um valor fixo. Nesse aqui eu posso mudar. Por exemplo, eu posso colocar outro valor. Ao invés de 12, que eu tenho colocado sempre, eu posso botar 20, por exemplo. Aí o resultado vai dar 60. Note, então, que o 20 entrou na variável valor euros e ele multiplicou por 3 e o 60 na variável valor reais. Então, a vantagem aqui é que para qualquer valor que eu digite, não é? Vamos supor que eu digitei 100, vai dar 300. Para qualquer valor que eu digite, ele vai multiplicar por 3 e vai colocar na outra variável e mostra na tela, certo? Entrada, processamento, saída. Então, esse é o programa que a gente acabou de fazer, usando esse conceito de leia, etc, etc, etc. Vamos expandir um pouco esse problema e além do valor em euros, vamos perguntar qual é a cotação também. Porque eu estou dizendo assim, cada euro vale 3 reais. Mas vamos supor que eu quero perguntar, porque às vezes aumenta, muda, certo? Então, eu teria que criar uma outra variável, não é? Então, vamos pensar agora, novamente, o que é a minha entrada, certo? Vou botar só um E aqui, entrada. Agora, eu não tenho uma entrada só. Antes, eu tinha uma entrada, que era o valor em euros. Era uma entrada só. É isso? Deixa eu botar aqui e botar mais para cima. Eu tinha uma entrada, que era o valor em euros. Agora, eu terei duas entradas. Além do valor em euros, eu quero perguntar a cotação. Então, eu vou cotação. Eu quero perguntar também qual é a cotação. Eu vou ter duas variáveis e eu vou perguntar duas coisas para o usuário. O meu processamento... Então, vamos lá. Vamos mudar lá o programa, certo? A gente vai lá no programa agora e... Eu vou ter que acrescentar uma terceira variável que eu não tinha, que se chama cotação. Certo? Muito bem. Eu já perguntava pelo teclado o valor em euros. Agora, além disso, eu vou colocar mais um e escreva com a mensagem... Digite o valor em... Digite a cotação do euro. Certo? Leia a cotação. Muito bem. Então, agora eu estou lendo o valor da cotação. Não é mais um valor fixo 3, como está aqui. Não é porque antes o valor era fixo. Agora, eu estou lendo. Então, nesse caso, o 3, que era fixo agora, vai ser substituído pela variável cotação. Certo? Então, note que agora o processo é diferente. A expressão aqui agora, que ficava no meio, vai ser o valor em euros vezes cotação. E a saída continua a mesma. Vamos olhar o programa e vamos entender melhor. Eu tenho agora três variáveis. Não é? Uma é valor em euros, que eu vou colocar aqui só como valor é. A outra é valor... É a cotação. Certo? E a outra é o valor em reais. Eu vou dar como valor é. Muito bem. Aí, quando você executa... Vamos executar aqui, tá? Suponha que eu digo, digite o valor em euros. 10. Digite a cotação. Está vendo que agora ela me pergunta a cotação? Porque eu também coloquei um segundo leia. 4. Aí, ele vai me dizer que o valor em reais é 40. Por que ele vai dizer isso? Vamos lá. No primeiro leia, eu perguntei o valor em euros. E o valor foi colocado na variável valor euros. 10. Que é esse aqui, não é isso? Esse escreve e esse leia aqui. No segundo, que é esse aqui, ele leu o valor da cotação. 4. E colocou aqui. Nessa expressão aqui, olha. Ele multiplicou o valor euros, que é 10, pela cotação, que é 4. E o resultado, 40, colocou em valor reais. Então, 40 veio para cá. Certo? E nesse último comando aqui, olha. Certo? Ele mostrou na tela o valor em reais, 40. Então, foi isso que saiu na tela. Certo? Então, é assim que funciona o programa. Ok? Meu nome é André Santanque. Essa é a minha página. Se você quiser mais informações, mais coisas sobre esse curso. E essa é a licença desse vídeo. Obrigado.